Olá pessoal, sou Pedro Robato, sou clarinetista chefe de naipe da Alca Sinfônica da Bahia e sou professor de clarineta e música de câmara da Universidade Federal da Bahia. Bom, estou aqui para apresentar a vocês uma série de dez vídeo-aulas elaboradas por mim para o projeto Espiral, que é uma das linhas de ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, Sinos, projeto resultante do convênio entre a Fundarte, Fundação Nacional de Artes e a Escola de Música da UFRJ. Então, eu sou um clarinetista profissional que há praticamente 30 anos já atuo em Orquestra Sinfônica, entrei na Orquestra Sinfônica da Bahia bem jovem, quando eu tinha 21 anos de idade e logo depois eu também entrei na área acadêmica na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Música e fiz especialização na Alemanha, na cidade de Karlsruhe, com o professor Wolfgang Mayer e depois uma especialização no Canadá com a professora Patrícia Kostek. Também fiz mestrado e doutorado com o orientador Joel Barbosa na Universidade Federal da Bahia. Bom, o tema da minha aula de hoje vai ser sobre postura corporal e sobre empunhadura e sustentação do instrumento. São aspectos super importantes para a saúde do músico, para a gente evitar dores no futuro. Muitos estudantes que não levam isso em consideração podem ter sérios problemas físicos, como tendinites, dores de coluna e muitas vezes pode chegar ao extremo de ter que parar de tocar de tanta dor que a pessoa pode ter. Então, o que eu recomendo, gente, é que a gente sempre possa estudar nossas notas longas, sempre com a consciência corporal, tocar sempre em frente do espelho e usar algumas técnicas que eu vou sugerir. Eu gosto muito de me espelhar nos esportes. Eu acredito que o músico é um mini esportista, esportista, porque a gente usa músculos menores, mas a carga de trabalho é tão intensa, muitas horas de estudo e se a gente não tomar cuidado a gente pode se lesionar. Então, eu gosto de que o músico faça também algum tipo de atividade paralela à música para ter a devida consciência corporal e ao mesmo tempo ter uma estrutura física para suportar tantas horas de estudo. Então, uma simples caminhada já pode ajudar, a natação vai ajudar e também fazer algumas técnicas como, por exemplo, o yoga, que trabalha muito com a respiração, alongamento, também consciência corporal, ou então o RPG, que trabalha muito com a postura, alinhamento da cabeça, consciência também da sua estrutura física e também outras técnicas, como o técnico Alexander, Pilates, né? Tudo isso pode ser muito importante para a gente ter uma boa postura, né? Que significa, em base, que eu acho, da minha filosofia, é tocar da maneira mais relaxada possível, evitar tensões, né? Quando a gente está tocando em pé, a gente tem que estar com a postura ereta, né? A gente tem que evitar movimentos demasiadamente para frente, ou para os lados, ou para trás, que isso tudo pode gerar tensões e pode nos lesionar, né? Gerar dores nos ombros. Então, o que eu recomendo, gente? Antes de a gente tocar, a gente pode fazer uma série de aquecimentos, né? A gente pode girar o nosso tronco, a gente pode fazer pequenos movimentos, assim, de braço também, que serve muito bem para aquecer o corpo, para soltar nossos músculos que vão nos ajudar na respiração. E, ao mesmo tempo, também, a gente pode fazer automassagem, né? Soltar nossas articulações, né? A gente pode soltar a cabeça de um lado para o outro, né? Rotação, pequeno, né? Para a gente preparar o corpo para horas de atividade física. Pequena atividade física, né? Comparado com um atleta, mas não deixa de ser intensa. Então, esse tipo de relaxamento vai ajudar a nos prevenir certas dores, né? Eu, inclusive, gosto de usar um pequeno aparelhozinho, que eu comprei numa feira artesanal, que ajuda a soltar os músculos, né? Eu faço isso principalmente nos braços, antes, durante e até depois dos estudos. Isso evita aqueles nódulos que se formam de dor, né? Às vezes, a gente solta muito ácido úrico, que nem os atletas, e a gente precisa quebrar. Então, a automassagem também pode ajudar, também, muito a fazer isso, né? Então, o que a gente tem que buscar? Buscar aquela postura correta, né? Que eu falei, sem movimentos, de um lado para o outro. O braço, também, a gente tem que evitar nem abrir demais, nem fechar demais. Posição natural, né? Gosto de pensar num ângulo de 45 graus. Claro que isso pode variar um pouco, a depender da arcada dentada de cada pessoa. Mas, pode ser um pouquinho, mas a média de 45 graus é legal. Agora, tocar demais assim, ou muito inclinado, isso pode, inclusive, atrapalhar um pouco a afinação e gerar tensões, pescoço, etc. Em relação à mão, gente, eu gosto de pensar também, sempre a gente faz exercício de soltar nossas articulações dos dedos. E repare que nossa mão, ela tem uma curva natural. A gente tem que manter essa curva. Eu digo sempre que é a clarineta que entra no nosso formato natural. Muitas vezes o aluno quer pegar o instrumento, e aí, às vezes, forma a tensão. Ou, às vezes, é muito fechado, ou, às vezes, é esticado demais. Então, gente, sempre solta, curva natural, a clarineta entra, e a gente tem a postura mantendo relaxada. Temos que evitar apertar demais. Se a gente aperta demais os dedos, a gente vê que até na ponta da unha fica meio amarelo. Isso significa que a gente está com pouco sangue, pouca circulação, porque está muita pressão nos dedos sobre as chaves. Então, essa é uma maneira de deixar tudo mais relaxado, mais fluido, né? Como se estivesse acariciando o instrumento. A gente também tem que evitar movimentos muito altos dos dedos, porque isso gera tensão e também acaba, às vezes, escorregando e acertando o lugar errado da chave. Então, a gente tem que buscar aquele movimentação, né? O mínimo movimento possível, sem tensão. Muito importante também, gente, essa posição aqui do polegar, que é onde apoia o nosso instrumento. Eu gosto de usar, vocês podem ver aqui, isso aqui é um regulador que eu posso escolher em que ponto do instrumento eu vou apoiar. Isso é muito pessoal. Geralmente, o que vem de fábrica, geralmente, é muito para baixo. Aí eu não gosto do dedo ficar muito, estica muito o polegar para baixo. Então, eu gosto de levantar um pouco e subir, para ter, como eu falei, a posição natural da mão. Se faz muito assim, eu estou esticando o polegar, eu vou sentir dor aqui. Então, essa possibilidade de você regular a altura aqui, eu acho muito importante também. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas, temos que, se você está sentindo dores, é que provavelmente deve estar muito para baixo. Mas também, muito para cima, não é bom também, porque aí pode desregular o equilíbrio do instrumento. O instrumento tem que estar equilibrado aqui, praticamente com dois dedos aqui, você segura o instrumento. E com o dente, o instrumento está equilibrado. Agora, como escolher aonde colocar o dedo? Se para frente, para trás, a gente vai ter que buscar isso aqui, mão relaxada e buscar no momento que eu encontrar a ponta dos dedos com a ponta dos anéis, pronto, é aqui a posição do meu dedo. Ou seja, para mim, no meu caso, foi logo abaixo da unha. Se a gente põe para dentro demais, a gente está ultrapassando a linha das chaves e aí você vai ter que corrigir encurtando a mão e dobrando o dedo. Isso você está gerando tensão. Então, essa é uma forma de você não ultrapassar. Da mesma forma que se você puxar demais para trás, você vai ter que esticar os dedos. Então, muito importante buscar isso daqui. A mão esquerda é mais solta, mas a gente tem que buscar também esse alinhamento das chaves e essa curva dos dedos. Então, gente, essas são pequenas dicas que vão ajudar demais a pessoa a tocar de uma maneira relaxada, com a consciência corporal, sempre observando o alinhamento, resumindo, 45 graus, nem muito aberto, nem muito fechado e você vai ter um estudo seguro. Muito obrigado, aguardo vocês para a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.